Música Música Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei Você foi diferente Não sei o que aconteceu Entre a gente Você deu uma foda Sensacional Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco Com pisca igual vagalume Não pode ver meu pouco Com pisca igual vagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco Com pisca igual vagalume Não pode ver meu pouco Com pisca igual, com pisca igual Aqui é um brinco, o cara eu vou mandar Aqui é um brinquedo, a puta e eu vou mandar Quer dar? Então dá, quer dar, então dá Cê tá sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá, tu quer dar, então dá A porrada, cê tá sua, deixa quem quiser falar Errei, mulher profissional Que vem de boca no Bilal Já que tu mostrou que é fenomenal Só sei te encontrará Oh, não, rapinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Aqui é um brinco, o cara eu vou mandar